Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos ao meu ao seu ao nosso canal no vídeo de hoje vou estar ensinando passo a passo de como fazer dois modelinhos de imã de geladeira todo feito de EVA lembrando você que é novo aqui no canal já se inscreva no canal deixe seu like maroto porque amiga que amiga deixa o seu like antes de terminar o vídeo ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo e sem mais delongas bora passo a passo mas antes deixa eu ver se você escreveu no meu canal o aê pessoal eu já tenho vários outros modelinhos também aqui no canal vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo tá e lembrando que o crédito vai para o ser o criador do molde né eu vou estar ensinando para vocês esses dois modelinhos aqui ó ó esse daqui que é imã de geladeira e também porta-recado e esse daqui da corujinha que como é dia das mães né tá em época de dia das mães eu escrevi aqui mãe coruja olha que gracinha você ensina esses dois modelinhos nós vamos começar o passo a passo eu já deixei as peças aqui adiantada para também o vídeo não ficar tão longo tá eu já cortei aqui ó nossa talbinha de carne a cozinha também é opcional tá a altura da nossa talbinha de carne ela ficou de 17 e meio tá e a largura foi 10 de largura né eu vou deixar ela aqui reservada e vou primeiro vir montando aqui a nossa bonequinha né aqui eu vou estar fazendo uma lourinha eu já fiz a pintura aqui do rostinho né da nossa bonequinha eu utilizei a caneta permanente ó essa caneta aqui de ponta fina eu utilizei essa pontinha para fazer o desenho e depois para pintar aquela partezinha preta eu utilizei essa daqui ó esse lado aqui da ponta grossa tá mas quem não tiver a caneta permanente pode também tá usando a tinta PVA tá bom vou vir aqui ó vou colar o narizinho né desliga aí pra mim internet é vou vim colando o narizinho o narizinho eu cortei coloquei um círculo e boliei ele meu aqueci na prancha eu vim com a minha amiga cola instantânea fazendo toda a colagem do nosso trabalhinho ó colei o narizinho aqui e vou vim também fazendo uma corzinha aqui ó vou vim utilizando o meu pincelzinho e o meu blush para poder dar uma corzinha aqui na bochechinha dela eu vou deixar o ponto de luz por último né e agora eu vim aqui colando as peças vou colar aqui o rostinho na parte do cabelinho da cabecinha eu vim colando a franjinha eu vim colando aqui também a partezinha né aqui o chapéuzinho do mestre Puga e para dar acabamento aqui eu estou utilizando essa florzinha aqui que eu utilizei desse furadorzinho aqui ó esse daqui é o do decoraçãozinho mas é o mesmo furadorzinho só muda né o desenho aí colei uma meia pérola na parte do meio aqui da florzinha para representar o miolo tá bom e vou vim colando também aqui o vestidinho aí lembrando que todas as nossas peças elas já estão sombriadas tá eu utilizei o giz pastel para dar o acabamento aqui da nossa peça eu vou estar deixando aí também pessoal na descrição do vídeo o link tá dos meus grupos de artesanato do whatsapp do facebook e do telegram tá bom para quem quiser tá entrando lá olha pessoal a nossa bonequinha ficou pronto ainda falta fazer aqui a o ponto de luz aqui né mas eu vou deixar por último e vou vim colando aqui ó vou passar um pouquinho de cola aqui ó bem na beiradinha da nossa talbinha de carne colher aqui aqui também eu gostar utilizando um pregador tá bom marquei no EVA na cozinha marrom né e vou vim colando aqui ó essa partezinha aqui ó ó vou tirar aqui um pouquinho o excesso que sobrou ah pessoal e lembrando que esses dois modelinhos aqui que eu estou fazendo aqui com vocês todos eles são tudo usando sobra de EVA tá é o meio de você estar reaproveitando as sobras de vocês aí de EVA tá normalmente muitas das vezes nós jogamos fora né vou vir com outra florzinha dessa daqui dando acabamento aqui ó a decoração é opcional tá aqui eu vou estar utilizando também ó esse furadorzinho aqui fiz dois coraçõezinhos né no EVA com glitter vou vim colando aqui ó ó feito esse procedimento vou vim colando aqui também ó a colherzinha dela né olha pessoal como é que ficou ah e lembrando para fazer esse furinho aqui ó na talbinha de carne o outro eu não fiz esse daqui eu não fiz mas esse daqui eu resolvi fazer eu utilizei o meu furadorzinho tá ó ficou assim ó nós vamos vim dando um acabamento até porque o meu EVA aqui ele é fino tá como eu sempre falo nos meus vídeos a espessura dele é fino então para ficar mais resistente eu vou vim dando esse acabamento aqui ó tá até sujinho aqui já que é branquinho né vou deixar reservado aqui vou vim montando o outro ó o outro é da corujinha como eu falei eu cortei um coraçãozinho né esse coraçãozinho aqui de altura né ele ficou 7 centímetros e de uma pontinha para a outra ficou 10 centímetros tá pessoal mas vai estar no molde para vocês cortei esse outro coraçãozinho menorzinho também né e vou vim dando acabamento aqui ó como eu falei como tá em época de dia das mães aqui eu coloquei mãe coruja tá mas o dizer é opcional você pode tá fazendo do jeitinho que você quiser eu espero que a minha mamusca goste ó pessoal aqui para dar o acabamento como eu tinha né um pouquinho dessas fitas alto adesiva né eu colei aqui ó para dar o acabamento aí ficou assim ó agora eu vou vim colando aqui na parte do meio é bem fácil de fazer esses imãs aqui né e como eu falei o melhor de tudo você vai estar reaproveitando as sobras de EVA de vocês ao invés de jogar fora você vai estar reutilizando aqui quem quiser pessoal essa fitinha aqui né a cola dela não é lá essas coisas não mas se você quiser tá reforçando reforça com a cola instantânea tá eu não vou passar aqui não para poder ser mais rápido aqui na corujinha eu já fiz a pintura do rostinho até porque eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino tá então já trouxe pronto mas eu vou deixar para vocês aí na descrição para quem quiser né tiver alguma dúvida e quiser dar uma olhadinha vou vir aqui também um blush para dar uma corzinha aqui eu estou utilizando o blush mas quem não tiver pode estar utilizando até sombra mesmo de maquiagem batom o que você estiver na casa de vocês até mesmo tinta né não vai deixar de fazer porque não tem material você não desligou a internet não agora eu vou vincolando aqui o olhinho ó colei o olhinho vou vincolando a minha caneta permanente e vou vim fazendo a sombrancelha aqui a minha caneta permanente ela já está fraca então vocês não vão conseguir ver direito o risquinho né tem que passar várias vezes para poder ficar mais forte mas se a sua caneta aí tiver nova uma vez só que você passar já vai realçar bastante ó feita essa partezinha daqui vou vincolando agora o narizinho vou vincolando aqui no coraçãozinho vou vincolando aqui a asinha também aqui como vocês podem ver uma eu fiz rosinha ó e essa daqui eu estou fazendo com a tonalidade azulzinha o que que eu fiz aqui na asinha pessoal eu vou vim sombriando aqui ela utilizando o giz pastel e vou vim também aqui ó fazendo os risquinhos né de dentro né da parte aqui do meio para fora para poder dar o acabamento aqui na asa tá vim aqui ó depois eu passo o giz pastel só para poder realçar também né ó só vim passando aqui em volta em volta aqui como eu falei estou utilizando o giz pastel quem não tiver o giz pastel né você pode também estar utilizando a tinta PVA ou tinta de tecido tá ela vai ficar assim dá para ver esse efeito aqui agora eu vou passar cola aqui e vou vincolando aqui colher aqui vou vincolando a parte do pezinho também e vou vincolando aqui ó vou vincolando também esse lacinho aqui pessoal eu já comprei pronto tá ele é de fita de cetim então vou vincolando aqui ó vou vincolando aqui ó vou vincolando aqui ó vou vincolando também uma meia pérola para poder dar acabamento aqui na parte do meio do lacinho mas toda decoração como eu sempre falo é opcional tá vocês podem estar utilizando o que vocês tem na casa de vocês aí que que eu vou fazer aqui agora pessoal olha como é que ficou olha como é que ficou ficou assim né aí para dar o acabamento aqui para não ficar desse jeito assim atrás eu vou vincolando no EVA na cor preta aí vou colar na cor preta vou cortar todo o excesso deixando uma pequena margem e já volto mostrando para vocês como é que ficou o resultado ó pessoal voltando aqui ó eu já forrei a parte de trás né e forrei esse daqui também como vocês podem ver esse daqui eu fiz um pouquinho diferente desse esse daqui eu só forrei a a talvinha de carne esse daqui eu já forrei também como a bonequinha né aí vocês vêem aí ó olha a parte de trás olha a parte da frente como é que ficou né qual vocês vão preferir mais né qual que vocês vão gostar mais né fica essa opção aí aí o que acontece pessoal para dar esse acabamento aqui eu utilizei essa minha tesoura aqui escalope tá ó eu utilizei ela ó para poder dar esse corte aqui para dar esse acabamento né e agora aqui eu vou vir aqui fazendo o ponto de luz da nossa peça isso daqui também faz toda a diferença né eu vim aqui utilizando a tinta PVA se você não tiver pode estar utilizando também a tinta de tecido tá e esse meu pinta bolinha aqui ó vim fazendo aqui o ponto de luz da nossa bonequinha ó ó feito o ponto de luz vou limpar aqui na mão mesmo vou vim aqui com meu palitinho de churrasco vou vim fazendo também uns acabamento aqui ó uns pontinhos aqui para poder né cuidar de acabamento ó a mesma coisa na corujinha ó pronto aqui para mim já tá bom agora pessoal o que que eu vou fazer eu vou vim colando esse ímã aqui ó eu utilizo esse esses ímãs assim ó eu compro assim ó eu pago bem baratinho aqui na minha cidade se eu não me engano isso aqui ó foi dois reais a unidade né comprei ele agora eu vou vim utilizando aqui ele nesse daqui eu colei dois né porque como é um ímãzinho grandinho né então estou utilizando dois vou colar aqui dois vou colar aqui dois em cada vou vim com essa partezinha aqui ó que tem umas umas linhazinha é essa parte que eu vou passar a cola tá porque a de trás a que vai ficar para poder tá encostando aqui colando ali agarrando na geladeira é a lisa tá você passa a cola aqui engasgou a filha nem engasgou e aí tá comendo ó passa um pouquinho de cola cuidado para não borrar ali né e vou vim colando aqui ó vou vim aqui ó come devagar tô ela vai acabar engasgando ó vou colar esses dois pedacinho de um aqui tá pronto o nosso trabalhinho deixa aqui vou colar um mais aqui em cima deixa nos comentários o que vocês acharam do trabalhinho de hoje como eu falei eu já tenho vários outros modelinhos né para quem tá aí com muita sobra de EVA né e tá com pena de tá jogando fora dá para estar reaproveitando dá para fazer vários modelinhos de imã chaveirinho né dá para fazer muita coisa com as sobras de EVA ó pessoal e ficou pronto o nosso trabalhinho né o nosso imã de geladeira todo feito de sobra de EVA olha aqui amorzinho primeiro eu vou vim mostrando aqui para vocês as corujinhas olha que gracinha que ficou olha olha que mimo aí como eu falei ali você pode estar colocando a frase que você quiser eu coloquei mamãe coruja mãe coruja não não foi nem mamãe foi mãe olha que gracinha dá para fazer bem dois eu fiz esses dois e agora eu fiz esse daqui também ó e daqui além de uma de geladeira como eu falei é um porta recado olha que gracinha que mimo dá para ver tudo eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso trabalhinho de hoje eu fiz com muito carinho para vocês quem gostar não esqueça de deixar seu like que isso ajuda muito aí com o engajamento dos nossos vídeos o youtube passa a entregar nossos vídeos para mais e mais pessoas você que é novo ou nova aqui no nosso cantinho seja muito bem vindo venha fazer parte dessa família deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau